Essa é a galera, beleza com vocês? Aqui é Rodrigo Nogueira do canal Rotas Nordeste. Opa, será que estamos no lugar certo pessoal? Onde é isso? Pois é, essa é a cratera do dragão, beleza? Comecei o vídeo com esse cenário, para vocês terem uma ideia... Isso mesmo galera, essa é a conhecida cratera do dragão, batizei o nome aqui agora, buraco muito perigoso. Estamos na Rodovia Federal BR 242, já saímos da entrada de Rafael Jambeiro, e aí quero mostrar aos senhores que esse aí é o famoso buraco armadilha, por quê? Vocês visualizam a rodovia nessas condições, daí para lá está lindo, alguns buracos já foram cobertos, só que tem muita gente que entra na zona de conforto, aproveita para apreciar esse cenário fantástico. Vocês estão vendo aí cerrado, caatinga, muitas plantas de sertão, realmente é fantástico. As nuvens carregadas, o céu azul, lindo e maravilhoso, mas quando menos espera você se depara com essa triste realidade. É um buraco isolado, justamente colado na faixa branca, que é a faixa de bordo que delimita o espaço do acostamento com a pista. Vocês estão vendo aí, tá vendo galera? Ou seja, o buraco praticamente dividiu a faixa, e é realmente perigoso. Vocês vão ver aí, ó. Tratando de dois veículos, dois veículos grandes, passando no mesmo tempo. Tenho a certeza que o perigo é maior, alguém vai ter que ir para o buraco, isso é fato. Realmente muito perigoso. O brother buzinou para a gente ali. O dad transformou. Show de bola, galera. Então, dobra a tensão, tá bom? Tudo pode acontecer aí, ó. O carreteiro. Tá vendo? Realmente é alto demais. É uma vergonha. Tá vendo a profundidade? Essa aí, galera. Um vídeozinho básico para conscientizar vocês sobre os perigos das estradas, tá? Isso aí nos dá a ideia de não entrar na zona de conforto. Porque se a gente achar que está tudo lindo e favorável, a gente pode se surpreender. A nossa viagem pode ter um fim trágico. Tá bom? Parei para tomar uma água de coco. Já bebi também uma garapa de cana de açúcar. E agora vou seguindo o meu trajeto na paz do Senhor Jesus. Esse é o momento rodoviário do canal Rotas Nordeste. Olha lá, ó. Guerreirão buzinou para a gente. Espero que tenham gostado. Saudações e até os próximos vídeos. Tchau, 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 tchau.